Sabe o que eu levo no peito, coração que bate com o mundo e tambor Roda baiana mais doce que cana, mais quente que letra de amor Eu tô nessa casa, no palco, na praça, na tela do computador Pra quem tava com saudade, aumenta o volume que a gente chegou A gente é isso aqui É um povo Sangue que corre na veia, faz o que der na teia De batuque e tamborim, se prepara pra subir Ai, 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 ai Eriquina gosta assim Eriquina gosta assim Antes de uma nave ambulante Com destino à felicidade Quem bate, quem bate, quem sabe Sabe desfrutar dessa energia Do calor que vem da rua Quem bate, quem bate, quem sabe Sabe desfrutar dessa energia Do calor que vem da rua Me deixa Me leva Me deixa mais contente Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai Como manda um figurinho Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai Chega, chega, chega Chega, chega, chega Vem caçar no candial, bato que no cangerei Eu vou levar meu timbal, pra canção bate pra você Vem caçar no candial, bato que no cangerei Eu vou levar meu timbal, pra canção bate pra você Não fico quieto quando vejo no boteco Tamborico, ré, correto, chequeirei a chacoalhar Bate, 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 esquenta a mão no escuro Bate, 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 agora que o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão no escuro Cante, 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 acorda que o dia nasceu Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Vai shake, shake, shake Ixi, shake, shake, shake Shake, shake, shake Shake, shake, shake Vem caçar no candial, bato que no cangerei Eu vou levar meu timbal, pra canção bate pra você Vem caçar no candial, bato que no cangerei Eu vou levar meu timbal, pra canção bate pra você Não fico quieto quando vejo no boteco Tamborico, ré, correto, chequeirei a chacoalhar Bate, 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 esquenta a mão no escuro Cante, 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 acorda que o dia nasceu Bate, bate, bate Vem cante, cante, cante Acorda, vai! Te levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Amém.